Bom dia, pessoal do vídeo do Bregacito, eu sou Juminei, já estou trazendo mais vídeos pro canal E nesse vídeo eu estou trazendo um vídeo diferente Porque eu tô gravando um vídeo, que eu não faço a menor ideia do qual é o meu vídeo Só tô gravando mesmo Então, bora fazer a aventura... Ih, já deixa o like, se inscreve no canal Ai, não, olha isso aí, tem isso Olha ali tem uma casinha Bola naquela casa Calma eu vi um item Aqui ó Bicho esse Puxa matou um ar gato Nossa mano Matou um ar gato Olha um bicho Dois bichos Meu Deus Três bichos Toma Ah não velho Bicho chato Bicho Boa noite! sabe o que que tem? ah, um baú se cabe um baú comum ah, eu consegui uma lâmina Turex nove seco nove seco nove seco nove seco e Steven do quatro nove seco de nove ocor eu consegui daqui para que eu posso descer estrago de fogo meu deus que é que a pessoa não dá pensei que dava mas não dá ali o barrinho não tem nada de vez em quando tem né sei lá ver se tem eu vou pegar aqui catamangas bora catamangas bora catamangas bora catamangas o que que eu tô atrapando as árvores não sei não sou larga agora eu sou um aventureiro ele tem que explorar meu deus do céu olha o caminho dessa montanha bosque isso vai demorar um monte calma ui o que é ai esquece quebra florentes ah olhe um bicho Que traco é esse? Uma cenoura Meu Deus Toma a moeda Que bicho é esse? Outra cenoura Cadê? Uma cenoura Não tem nada aqui Sete minutos Total gameplay Pronto Cadê aquele javali? Eu vi um javali aqui Toma Meu javali cagão Volta aqui Podia não tapar um javali Nossa que fácil Carne 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 crua Carne crua O que que tem ali? Eu vou esprolar Vamos esprolar 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 Eu já esprolei Aqui se eu não esprolei 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 Vamos Esprolar Por que eu não estou conseguindo equipar os outros? Você está indo embora e está usando a sua cabeça para fazer isso Eu só estou te pedindo para antes de ir Usá-la para me ajudar Tá? Por favor Calma Calma O que é isso? É a documentação dos maquete Digita e pode mandar A documentação dos maquete Se tem relatório dizer que eu estou divulgada e eu não vou te comer Se você digitar o que eu te dei Sabe que eu sou desvogado agora Não tem A distância Meu pai está vendo o sério Ah Ah, velho, feliz! Mentira, sério, isso é isso! Ai, velho, ai, caiu do celular! Tchau! 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 Amo, fora. E, Deus. Que isso? Eu vou pegar um trago. Vamos andar aqui, teve uma névoa, não sei, não deve ser nada de mais. Meu Deus! É um monte de água, não deve ser nada de mais. Olha, está ali. Vamos lá. Eu vou entrar com a Azul Eu vou entrar com a Azul Eu vou entrar com a Azul Eu vim tapar na esquina Vira o carro Mãe, eu não acredito Meu pai está vendo minha série aqui Então é por causa Que tem esse barulho aqui É só se faz Quê? Ai, escuriu Meu Deus, meu Deus Om, pedra Destrui uma pedra Tem um barulho lá Vamos pegar Esse barulho Ai Bora lá Pegamos Para pegar tudo Olha uma coxinha Coxinha, coxinha Vamos lá Agora sim Agora sim Muito bem velho Chega para a praia e se pode arrebentar algumas boas Eu acho que o vídeo já está encerrado Porque já está muito longo o vídeo Então se vocês querem parte 2 Comenta aqui E deixa o like Não se inscreve no canal Então esse foi o vídeo E tchau 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 Tchau